E aí meus loucões e loucuras desse Brasil, tudo bem com vocês? Tô um pouquinho cansado porque a gente tá correndo a cidade inteira atrás de comida Na verdade a gente comprou esfirras Aline Oi gente, olha Esfiras, muitas esfirras, 100 reais de esfirra Pro nosso o que? Chá de casa Hoje eu estou dando chá de casa, os convidados estão chegando E o dono da casa não tá lá Eu tô indo atrás de esfirra, olha que bacana Estou aqui com o nosso motorista Daniel Aitch Vocês já conhecem dos vídeos, da raspada de cabelo no caso né Vamos chegar lá no AP, vamos ver como tá Muita coisa mudou da última vez porque as coisas começaram a chegar E até o chá de casa que está animado, não está animado Vamos ver o que tá rolando lá em casa Até já Como que é a sensação de morar sozinha? A sensação de morar sozinha é liberdade Em uma palavra E cozinhar Aí é, vai voltar a fazer Esses pequenos itens a gente esquece Obrigado, é só um abraço antes É bom né, é bom né E com essa celebridade Celebridade é o grande do lado Aí ó, Cris, vem conversar aqui Vem bater um papo com a gente Vem bater um papo? Vai Cara de sedução para as meninas 3, 2, 1, foi Vai em sério Vai em sério, vai Vem bater um papo com a gente Vem bater um papo com a gente Vem bater um papo com a gente Eu fui eu na época da escola Ele nunca perdeu um jogo Eu ia não rio Eu vou fazer ela rir com uma cara Eu vou fazer ela rir com uma cara N O que que é? O que que é? O que que é, mano? Que é a rachof... Eu ia bater Galera, meu pai vai conhecer agora O Pyong Meu pai falou Ah, tô indo embora, Cris Eu falei, não, você não pode ir embora Antes de conhecer esse cara aqui Eu, Mi Tá, tá, tá É o seguinte Aqui eu tenho um baralho na sala Você conhece o baralho? Vou deixar esse baralho na sua mão Vou deixar ele aqui E... Agora é o seguinte Vem aqui Qual é o seu nome? Rodrigo Olha só Eu vou tirar outro baralho aqui Um baralho invisível Vou fazer bem rápido Vou embaralhar com ele Escolhe uma carta qualquer Puxa Olha a carta Mostra pra câmera Mostra pra câmera Tá ouvindo a carta invisível? Você tá vendo a carta? Mostra pra mim também Não tem problema Mostra pra ele também Nas 52 cartas Você tira uma carta qualquer Invisível Qual foi a carta? É pra falar? Pode falar As de copas As de copas As de copas Tem certeza que as de copas? Sim Quer trocar? Não Pra gente saber que você escolheu as de copas Coloca a virada pra cima aqui Virada pra cima Virada pra cima Então a gente tem uma carta ao contrário das demais aqui Olha só o que eu vou fazer Vou pegar o baralho invisível E o baralho real 1, 2, 3 e... Vou juntar os dois Baralhos e são Ele puxou uma carta invisível E deixou aqui Virada ao contrário uma carta Então não foi Então olha só Aqui eu disse que o baralho tem 52 cartas Se tá tudo certo Ele colocou uma carta ao contrário das demais Oi Ju Tá tendo uma demonstração de mágica Vai Fala pra ele fazer o baralho Peraí peraí Puxa Vira Vira Será? Ah vai se confundir Que mentira Não é brincadeira Como é isso? Mágica especial pra Lilian Eu trouxe um papel mágico aqui Eu trouxe um papelzinho mágico É um papel? Eu sei que você sabe o que é Eu sei que você sabe o que é É um papel marcida Eu não ia dizer isso Ela morre Preciso de um isqueiro pro papelzinho mágico Então isqueiro pode ser vermelho? Sim Te agrada essa cor? Não tem Esperada Olha só Olha só Parece um bolinho mágico Nossa Olha só Olha vamos ver se a TV tá reta? Tá torta? Tá torta pra direita Se você puxar um pouquinho pra esquerda vai dar certo Puxar um pouquinho pra esquerda Então só que a gente tá fazendo gambiarra A gente tá pegando isopor e colocando no calço ali A gente tá calçando com isopor de queijo Essa TV eu preso na minha casa mano Então Galera a festa já tá meio que no final e eu vou Só pra comprovar o seguinte Tudo acaba em Fifa Olha que legal Olha que legal Agora vou jogar com o Fê que ganhou 2 milhão E eu fui molhado Quarta e chá do jogo de 8 a 0 E agora vou jogar com o Fê Eu não ganho obviamente porque eu vou pegar a Real Madrid A Real Madrid? Não pegar a Barça Ah não Barça não Barça não Barça não Barça não Barça não Barça é super a Pela Não, manda aí Vai Quem perdeu vai se bater na mesa Opa Partiu de agora Gente eu perdi o jogo Perdeu Perdeu pra quem? Cris pra quem perdeu Cris pra quem perdeu Pra você Peraí Peraí Fala Cris Perdi cara Pra quem? O dono do jogo perdeu Perdeu pra mim Perdeu pra mim Pra mim De 4 véi Empina sua bunda Empina um cú Empina um cú Empina um cú Festa é o que? Quando todo mundo vai embora Dá aquele tchau E você fala assim Filhos da puta Foram embora e olha o que sobrou pra mim Limpar uma mesa Olha que bacana Limpa a mesa E a todos que confirmaram no evento e não vieram hoje Tomar no cú Aquelas pessoas que Você cria evento no Facebook, tá ligado? Aí você fala assim Porra, vou ostentar 900 pessoas no meu evento Chega na festa e 50 pessoas Fala assim Puta que raro, o cara confirma e não vai Pra vocês que confirmam em eventos e não vão no evento Pau no meio do anos Obrigado Esse foi o desafio Mas essa foi bacana E ali ó É pra mostrar ela também na louça E os amigos só olhando Eles fingem que estão trabalhando Um filma e um fala Vou filmar pra você ajudar o outro Desculpa né O outro nem finge